Vamos chamar a Camila Rodrigues, que vai falar pra gente. Camila, a gente tá entrando nesse período que eu não sei nem como é que a gente define esse tempo, né? A noite tá frio demais, depois vai esquentando durante o dia, o tempo tá seco, nossas narinas começam a arder, né, com esse tempo esquisito. O que esperar para os próximos dias, inclusive pra quem tá arrumando as malas e indo para o Araguaia? Tem que colocar na bagagem aí roupa pras duas estações. A gente tá no inverno, mas que não tem nada de inverno, né? Nosso inverno, ele é quente, ele é seco, baixa a umidade relativa do ar. Pra quem vai viajar, como você tá explicando aí, a gente tem uma amplitude térmica grande. De manhã, ali, a temperatura na casa dos 13 graus e no pico da tarde, temperatura chegando a 31, 32 graus. Então, a gente tem quase 20 graus aí de diferença dessa amplitude. Então, o segredo é levar a roupa pras duas estações. E é, nesse mês de julho, isso vai continuar, essa amplitude térmica vai continuar. A gente vai amanhecer mais frio, mas no começo da tarde, né, finalzinho da tarde aí, durante a tarde, a gente vai ter temperaturas mais quentes. E agora, a gente tá quase saindo, tô aqui com o André Amorim, que é gerente aqui do CIMEG, o Centro de Meteorologia aqui de Goiás. A gente tá quase saindo pra um nível já de alerta, né, por conta dessa baixa umidade relativa do ar. Ou seja, é uma coisa já que preocupa, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos. Realmente, como a Camila bem colocou aqui, uma situação de inverno não tem nada, somente o nome, né? Mas nós estamos com uma amplitude térmica muito elevada, manhãs com temperaturas baixas, aqui em Goiânia mesmo, por exemplo, começando com 12, 13 graus, mas a gente chega a casa dos 29, 30 graus. Então, assim, você tem mais de 15 graus de diferença e a noite também esfria muito rapidamente. Então, haja organismo pra aguentar tudo isso. Então, pra quem sofre daquelas zits, né, sinusite, rinite e tudo, sofre, sofre muito. E agora, com a umidade relativa do ar, Oloares, vem agravar mais ainda. Nós estamos aí com 25, 22% chegando aqui em Goiânia, é estado de atenção, mas abaixo dos 21%, sim, nós teremos aí estado de alerta pra Goiânia e também pra Goiás. Agora, isso também acende um outro alerta, que é com relação às queimadas, né? Como é que tá essa situação aqui em Goiás? Agora, ao longo dos meses, a tendência é piorar um pouco mais, né? Ficar mais quente, mais seco. Como é que tá a questão do número de queimadas aqui? Então, nós estamos aí, assim, só retomando aqui a situação. Nós estamos com a questão do fenômeno El Ninho, e El Ninho traz uma situação de seca e temperaturas mais elevadas. Por enquanto, a atmosfera, a natureza ainda está entendendo que nós estamos ainda em neutralidade, mas o El Ninho vai, sim, a partir da segunda quinzena, mostrando aí a sua cara com temperaturas mais elevadas, especialmente agosto e setembro. Então, umidade baixa e temperatura alta, a vegetação vai ficar cada vez mais seca. E isso aumenta o risco para incêndios aqui no estado de Goiás. Hoje, praticamente, nós estamos com risco alto aqui no estado de Goiás. E contamos, pedimos encarecidamente, porque tem que ser, viu, Camila? Para as pessoas evitarem ao máximo, não coloquem fogo, nada, em nada. Nem que seja aquela folhinha na porta de casa, evite ao máximo. Por quê? Fogo na vegetação, você vai queimá-la, vai prejudicar a natureza e também vai prejudicar a qualidade do ar. Quando você vê o céu acinzentado de Goiânia, pessoal, aquilo é fumaça que está dispersa e você vai ter que respirar. Todos nós, inclusive as crianças, os idosos, aí os postos de saúde começam a ficar mais lotados. E os hospitais também, por conta dessa situação que nós não estamos cuidando no nosso meio ambiente. E eu gosto sempre de falar uma fala aqui, de destacar uma fala de Corpo de Bombeiros, que é assim, 99,9% das queimadas são provocadas pelo ser humano, né? O resto que é raio, né? Quando a gente fala de ação humana e ação da natureza. Agora, uma outra parte preocupante também, que pode ser preocupante, é com relação à vazão do rio Meia Ponte, né? Como é que está essa questão? A gente sabe que nesse tempo seco a gente utiliza mais água. Sim, infelizmente as consequências chegam, né? Para que nós estamos aí com a questão da vazão do rio Meia Ponte abaixo dos 12 mil litros por segundo. Então, nós estamos em estado de atenção também para o rio Meia Ponte. Então, pedimos à população também que faça o uso consciente da água, evite ficar lavando calçada com água tratada, que também é proibido aqui no município de Goiânia. E também os municípios, outros municípios também, onde o rio Meia Ponte passa, é interessante que as pessoas façam um bom uso da água. Nesse momento, estamos melhor do que o ano passado. O trabalho que o governo do estado de Goiás tem desenvolvido no Meia Ponte tem surtido efeito. Nós estamos com mil litros a mais que no mesmo período do ano passado, no fechamento do dia de ontem. Então, nós estamos hoje com 10 mil e 600. Ano passado, nós estávamos com 9 mil e pouco. Então, 9 mil e 600. Então, realmente nós estamos em um índice melhor, mas não podemos baixar a guarda. Por quê? O rio, ele abaixa muito rápido. Nós estamos com... É até bom que o nosso ouvinte, nosso telespectador entenda o que é reservatório e o que é rio. Rio, córregos, ribeirões, eles estão baixando a água muito rapidamente. A água não está sendo armazenada. Agora, os nossos reservatórios hidrelétricos, eles estão muito bem obrigados, realmente com um nível muito bom. Serra da Mesa e vários outros. Mas os rios sofrem realmente com esse período de estiagem. Agora, possibilidade de chuva para julho? Muito, mas muito remota mesmo. Nós vamos aí ter que aguentar esse julho mesmo, com temperaturas que já vão subir. Tivemos um pequeno probleminha lá com a Camila, né? No nosso sinal, mas deu para você entender que a situação é de alerta, né? A baixa umidade relativa do ar está chamando a atenção. Cuidado com queimadas. E a gente vai continuar com esse tempo aí variando entre calor e frio também. Ficou aí o recado, né?